Lag GEAR Em Oivo Est込making Sport Little Lessons High were Was Pô, só tem homem aí dentro, pô. Olha lá, ó. Galera, o evento é muito grande, velho. Não sei se eu vou conseguir filmar. Não vou conseguir filmar. Tem um monte de gente, velho, tirando foto, mas estamos indo aqui. Bora. Aí. Aí, ó. Aí, ó. Aqui tem um filme embaixo, velho. Aqui tem um filme. Aqui tem um filme. Aqui tem um filme. Galera, o evento é de som, né? Não dá para falar muito, mano. É só mostrar mesmo para vocês. A CIDADE NO BRASIL Música Galera, olha aí. O fraco está baixo. Onde você olha é carro com som, é carro baixo. O bagulho é doido. Quem disse que não tinha carro antigo aqui? Olha aí. Chama, pai. Olha o jetão, a altura aqui está. Você está doido. E aí? E aí, galera. Aqui está presente as naves do Chorão Gusto, né, pai? E aí, homem. Está de boa? Olha o balhozinho, a altura que está. Música 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 Nossa, como você é gostoso. Música 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 Música